Trabalhei em várias coisas, trabalhei em agência de modelo, não como modelo, obviamente. Essa foi uma parte boa da minha vida. Nunca conheci tanto homem bonito pra me dizer não. Você sempre foi atirada? Muito, sempre. Sempre, sempre. Eu sempre fui de escolher e ir pra cima. E tô assim, levou não, beleza. Parte pra próxima, simbora. Vamos? Não, tem que ver no Instagram. No Instagram, gente, eu sou um tra-ta-ta-ta-ta-ta. Isso que eu falo. Aí os caras me respondem que acham que eu tô zoando. Ah, mas você já chega logo? Pá! Chego. Agora eu tô chegando mais tranquilinha. Agora eu tô chegando só com o zoinho. Sabe o zoinho aberto? É. Os dois assim, né? Mas às vezes eu faço umas piadas, umas cantadinhas com trocadilho, pego a profissão da pessoa, sabe? Teve um pagodeiro que eu joguei umas três músicas na cara dele, assim. E daí rimos muito e ele não quis nada. Mas... Eu às vezes não entendo. Eles devem achar que você tá zoando, caralho. Então, aí teve um menino uma vez que falou, nossa, eu não achei que era verdade, achei que você tava zoando. Ainda bem que você respondeu, eu fiquei um tempão com ele. Mas... Por que que eu vou perder meu tempo, gente? De ir lá ficar zoando um homem gostoso? Ah, olha esse cara gostoso, eu vou zoar ele. É? Ai, que cara maravilhoso, eu vou zoar ele. Ah, só que eu lembrei, o dia que vocês postaram, que eu vinha, vocês postaram a agenda. A galera, que mané, Bruna. Eu preferi o Neymar. Gente, eu também! Porra! Comentário bosta. Cara, eu também preferi o Neymar. O Neymar ia ajudar pra caralho. Olha, o Neymar aqui, primeiro, vocês iam ter muito mais audiência. Segundo, eu fiquei pensando nisso depois do Neymar. O Neymar, na minha vida, já ia me ajudar. Se o Neymar me substituísse em alguns momentos da minha vida, nenhum namorado meu tinha terminado comigo. Não, se é o Neymar dando em cima de qualquer cara que te deu não, eles ficavam. Eles ficavam, nenhum cara ia broxar pro Neymar, nenhum cara ia dar um pé na bunda do Neymar. É o Neymar, caralho. Você pegaria o Neymar? Pegaria até, nossa senhora, chupa até achar um feijão. É o Neymar, ele... Não! Fui muito longe? Não, eu iria mais. Caralho! Caralho, essa eu nunca ouvi, mano. Essa foi boa. E não... A gente chupa até achar um feijão. E, gente, eu sou velha. Eu lembro do Neymar quase criança. Ele era zoadinho. O Neymar agora tá um gostoso do caralho. Tá bonito pra caralho. Eu pegava o Neymar com a cara que ele tá hoje, pobre. Pobre, pobre, pobre. Neymar perdeu, não é nem mais o Neymar. Aquela lata dele.